Confira agora os destaques da edição desta terça-feira do jornal ABCD Maior. A Mercedes-Benz suspendeu o sistema de licença remunerada que iria afastar 300 trabalhadores da sua fábrica em São Bernardo. A suspensão foi feita para iniciar uma negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A fábrica da Mercedes em São Bernardo tem 12.500 trabalhadores. O trânsito é certamente um dos maiores dramas de quem vive e trabalha no ABCD. Por conta disso, as primeiras obras de mobilidade urbana com verbas do governo federal devem começar ainda este ano em São Bernardo. O investimento federal é da ordem de R$ 2,1 bilhões. Entre as obras listadas está a construção de um corredor que vai ligar o bairro do Alvarengue, em São Bernardo, passando pela Avenida Robert Kennedy e chegando até o corredor ABD. Estas e outras notícias você poderá ler na edição desta terça-feira do ABCD Maior.